O esporte promove a integração social, revela atletas, provoca emoções. E o mais importante, né? Ajuda a formar cidadãos. É o que você vai ver em um projeto idealizado por um ex-atleta campeão olímpico no vôlei. Um bom exemplo vem de Itabeira. Nunca duvide de um campeão. Por mais distante que esteja o objetivo, é possível alcançá-lo. Olha o tármão aí no meio, novinho. Foi levantador da seleção brasileira de vôlei, Ouro Olímpico, em 1992. Com a garra mostrada nas quadras, ele conseguiu realizar um sonho fora delas. O projeto Trilhar completou um ano. Esse projeto foi sonhado a partir do momento que nós conquistamos aquela medalha de ouro em Barcelona, em 1992. E a cada ano eu vinha incrementando, colocando algumas coisas. Em 2006, nós escrevemos o projeto, mandamos para o Ministério. O Ministério aprovou. Depois nós conseguimos grandes parceiros para acontecer nesse projeto. 320 adolescentes e crianças com idade de 7 a 14 anos estão inscritos no Centro de Formação de Atletas em Itabira, a terra natal do campeão olímpico. Aqui, meninos e meninas reforçam a alimentação e tem atividades de recriação, esporte e até música. Eles também têm aula de dança sempre duas vezes por semana. Tem muita brincadeira, eu gosto de jogar capoeira. Agora minha vida é muito boa, porque é tipo uma vida corrida. A gente chega da escola, a gente vai para o projeto, faz muitas coisas boas. Todos moram na periferia das cidades de Itabira e Santa Maria. O projeto é muito bom para mim. Eles fazem esporte com amigos, eles levam para um lugar que eu não conheci, é muito legal. Mudou a sua vida, Vitor? Mudou. É, motivo para ser feliz agora não falta. Foi a primeira vez que muitas dessas crianças viram de perto um espetáculo assim. Abracadabra, sim, Salomim, sim, Salomim, chega! Foi pura magia. Beijo é direito, aí beijo, agora é... Aí bateu na outra mão, aí ele puxou assim e bateu na boca dele, falou assim. Que isso, menino? Eu já sou casado! Abracadabra, e nós já estamos no bairro Fênix, em Itabira. Aqui mora a Beatriz, de oito anos. Eu ficava na minha casa, que assistia televisão, e agora eu gosto do projeto e gosto de fazer as atividades. Notei, assim, que ela está mais solta, menos tímida. E é isso que eu queria, assim, que ela desenvolvesse mais nessa parte. Porque timidez, basta eu só. Preste bastante atenção em cada uma destas carinhas. Além do lado social, o projeto também pode ajudar o Brasil a garimpar novos talentos com potencial olímpico. Poucos têm esta oportunidade. Não é mesmo, Paulão? É, eu não tive. Eu acho que essa molecada hoje tem, e tem satisfação de estar presente aqui, né? Eu, graças a um professor de educação física, que pagava lá cinco cruzeiros para pagar passagem de volta e comer um cachorro quente, eu consegui chegar onde eu cheguei. Mas eles estão tendo uma oportunidade maravilhosa. O grande sonho nosso é conquistar o cidadão. É fazer com que ele possa ser melhor e transformar e ser um agente multiplicador. Acho que esse é o principal. Mas, claro, que se aparecer um talento como o Paulão esteve aqui com a gente, né? Se sair um atleta, a gente vai ser muito bom. Uma alegria muito grande. Fala, Juninho. Como é que estão as coisas? Beleza. O que você está fazendo agora? Ah, agora eu saio do projeto, né? Por que você saiu? Comecei a trabalhar agora. Fazendo o quê? Ajudante de jardinagem. O menor aprendiz. Opa, e o projeto te ajudou em alguma coisa? Ajudou bastante. É. Também. Amado. É. Porque se a gente pode. Ajudar. É.